É, e já estamos no Volta às Aulas, mas viu, junto com o Volta às Aulas tem carnaval, tem verão, aliás, eu não vejo a hora de entrar nas lojas de aqui do centro pra aproveitar o ar-condicionado. Eu tô sentado numa cadeira de praia que tá custando R$ 69,99. E por que eu estou sentado numa cadeira de praia? Primeiro que eu já tô com saudade, preciso voltar logo. Segundo, porque a gente viaja em gorda, você sabe disso. E eu tô passei do 100, eu acho. Rompi a barreira do 100. E ó, aguenta tranquilamente, não fica achando que não serve não, tá? R$ 69,99. Mas você viu que tem cestos a partir de R$ 19,99. Tem caixas organizadoras com preços baratinhos que a gente vai te mostrar, mais baratas que essas aqui da frente. Pra as crianças no Volta às Aulas, a gente tem poltrona infantil por R$ 19,99, mesa por R$ 39,99. E o bom que tem até já o espaço pra colocar, é que tá lá atrás, tem o espaço pra colocar lápis e cor e tudo mais. Tá precisando de um espaço na sua casa? Ou melhor, o espaço 70, faltando só as cadeiras e a mesa pra você receber os amigos naquele ventinho do final da tarde? Aproveita, as lojas de atento, parcela tudo em 12 vezes. Mas ô, Rodrigo, você contou pra mim, você falou pra mim que tem Volta às Aulas. Então eu vou começar a te mostrar aqui na frente mesmo, ó. Papel sulfite, 500 solhas, R$ 29,90. Papel sulfite sem folhas, tudo da Xamex, R$ 7,99. Tem caderno broxura por R$ 12,99. Tem caminhão caçamba aqui na frente por R$ 16,99. Colchonete pro seu pet tamanho GG, R$ 79,99. Tem panela de pressão por R$ 25,99 per mês, se você parcelar em 5 vezes. Pode parcelar em 12 de R$ 10,99, caso queira, viu? E é da Clock, é original. Ó, mochilas já aparecendo, mochila de costa por R$ 34,99. Tem travesseiro sensação por R$ 19,99. Olha quanto tapete. Isso aqui é lindo, é um mais bonito que o outro você encontra nas lojas G. Como tem estojo já por R$ 14,99. Mas esses são aqueles com duas divisões, pelo menos duas vezes. A gente vai ver mais ao longo de hoje e dos próximos dias. Tem espelho, ó, espelho grande, hein? R$ 199,00. Parcelo em 12, que vai ficar menos de R$ 10,00 por mês. Cadernos, broxura. Vamos começar com o material escolar. R$ 12,99, R$ 12,99. Virando, você já vai ver novidades. Novidades em lancheiras. Tem lancheiras lindas do Cachodé. Eu não conheço personagem, gente. E agora, do Unicórnio, da Cliopetes. Tô vendo aí, ó. A gente tá te mostrando. A partir... Tem lancheira, viu? Bem baratinha. A gente vai andando e você vai aproveitando pra ir escolhendo de casa. Depois você só vem até as lojas G. Tô vendo que lancheira de R$ 69,00. Mas tem mais em conta. Tem os kits que eu vou te mostrar já já também. Olha quanta mochila. Tem mochila aqui em 3D. Mochila do Lucas Neto. Olha a mochila do Lucas Neto aqui. Criançada gosta? Tem. Gosta dos dinossauros? Tem. Gosta com carrinho? Mochila carrinho? Com rodinha e tudo mais? Tem também. Olha essa do Unicórnio. Que coisa linda. Eu já tô vendo umas outras com glitter. Serve caso... Eu não sei. As aulas começam dia 15, né? Acho que é depois do Carnaval. É. Então dá pra você usar mochila na viagem de Carnaval. E depois voltar pra escola. Porque olha que coisa escolar e carnavalesca. Você encontra nas lojas G. As mochilas estão super baratas. Aquelas de rodinha, inclusive, estão na oferta por R$ 99,00. Mas olha quanta mochila você encontra nas lojas G. É oferta pra todo mundo e pra todos os gostos e todos os bolsos. Tem o brochurinha pequeno? Claro que tem. Mas tem também os espirais. Ó, esse aqui. 80 folhas. Uma matéria. R$ 7,99. R$ 9,99. E por aí vai indo. Aqui tem uma matéria. Mas tem de 10, tem de 20. E a gente vai te mostrando. Mochila neon. Tem mochila neon. Não vou ficar mostrando muito. Porque senão depois perde a graça também, né? A gente tá te mostrando algumas das tantas opções que você encontra nas lojas G. E já que o ano começou pra valer, é aqui que você vai encontrar o menor preço, viu? Pode ter certeza. Porque tem tudo. Tudo que você procura tem nas lojas G. Ó quanta gente já aproveitando. Aqui eu vou pedir pro Lucas vir aqui mostrar esse corredor. Todo mundo aproveitando. Porque não é só mochila, não é só caderno. Você sabe bem disso. Tem desde a cola branca de R$ 1,99. A lapiseira que você pensa... A que você pensou que não ia encontrar vai estar aqui. As canetas com gel e tudo mais. Rodrigo, eu quero saber onde estão as coisas pro carnaval. Aguenta, aguenta que tá todo mundo preparando tudo. Olha, pra você tá preparando tudo pra receber os produtos de volta às aulas do carnaval. Então faça o seguinte. Aproveite e venha pras lojas G. A loja que tem tudo pra você. De segunda a sábado aberta. Aqui no Edgar Ferraz esperando você. E ó, tem promoção em todos os setores. O balde tá sexto. Sexto tá de partilho R$ 39. Tem R$ 29,99 e 30 litros. Meu Deus, eu te espero nas lojas G. Porque começou o ano. Tem que comprar. E aqui se parcela em 12. Tô te esperando. Vamos que vamos. E boa semana. Tchau. Tchau.